E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Tenta pagar de mim, chega e reza. Já faz sua reza, já pega um terço que talento veio de berço. Vou chegando daquele jeitão, tá ligado que é sempre o máximo respeito. Você se acha o brabão, tá ligado que agora é só na disciplina. Eu sempre venho postura de camorra, acaba sua marra somente com rima. Ó no seu cu, não tô nem aí pra mim, você é comédia. Aí, primeiro minha rima era zoada, no segundo ele começa já usando ela. Firmeza, né? Sem mate ou não, nóis tá rimando. Mas aí, cuzão, você é tão em choque que mesmo sem correr, você já ia piando. Tá vendo? Se perguntando. Fala aí, o que que ele faz? Aí, cuzão, eu paro e penso no que eu falo, eu não sou que nem você que se acha eficaz. Porque vir me tralhando e falando um bolão, achando que é o rua. Aí, gordão, você é da hora, mas olha esse pau no cu, ele acha que ele tem postura. Demorou? Ô, parceiro, no improvisado, você tá contra o cara e disse que eu sou da hora. Então pede o terceiro e chama o Prado. Aí, você tá metendo louco, essa que é sua estratégia? Pra falar que eu sou da hora, você quer vir e tira o cara de comédia? Por que que o cara é comédia? Você tá falando isso pra plateia? Aqui é rima contra rima, postura em postura, você vai pras ideias. Não é nada contra os caras, eu mandei três versos. E, mesmo assim, eu te mandei pra vala. Regressado, você fala isso, mano, só que uma coisa eu vou ter que falar. Até porque você zoou o cara, só que não bota a cara pra peitar. Você chamou ele lá pro terceiro, só que agora eu não tô entendendo. No terceiro, queria eu e Apolo, qual foi? Respondeu e já tá decorrendo. Essa aqui é a vida, só que você sabe que agora, mano, você manda mal. Até porque, mano, você sabe que eu vou mostrando que eu tenho potencial. Esse cara falou pra eu pegar o terço, só que agora isso é coerente. O terço, mano, tá no meu pescoço e o demônio dentro da sua mente. Aí, aí, demorou, 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 demorou. Aí, você nem me conhece, tá querendo tirar meu proceder aqui de canalha. Pelo visto, apontar os outros sem conhecer é a sua maior falha. Não me importa se você se achar o brabão, o moleque tralha. Você, eu já espanquei aqui na aldeia e você na sua casa, largou da batalha. Aí, e como você falou que eu não te conhecia? Tá vendo, mano, esses caras é foda, mano, pura hipocrisia. Mas não tem problema, não. Você acha que ele é foda porque ele fala que manda bem. Aí, gordão, se nós for fazer ideia, fechou com o errado, tá errado também. Então, como? Mas não é só você chegar na aldeia, olhar pra plateia e isso falar. Fechou com o errado, tá errado também, mas se você tá no certo, você tem que mostrar. Então, você não vem pagar tiroteio. Sabe por que você não conhece? Que se apanhou e foi sem ver de onde veio. Era lago, era lago, por isso que eu era mano, na humildade. Era lago, virou mara, até porque na rima não aguenta profundidade. Essa aqui é a fita mesmo, pode passar, que agora, meu mano, você sabe que eu arraso. Isso é questão de mar e profundidade, parece que suas rimas só tá base raso. Aê, você veio todo o pessoal na sua sessão. A ideia era com o cara, mas eu vim da direção. Vamos ver o que que vai acontecer. Agora não tem ninguém pra chamar de comédia. O que que você vai dizer? Aê! Eu vou dizer que você foi enganado. Parabéns, Prado, você é advogado do diabo. É o brabo da noite, o brabo da sul. Foi fechar com o errado, ele não veio pra falar. Tomou no cu. O que que tomou? Fala aí. Ei, parceiro, isso daqui é uma batalha de frio. Tá metendo louco? Não é questão de pular na bala. Se a batalha é pessoal, vai lá fora e fala com o cara. Aê! Aê! Sabe qual é? Lá fora eu não falo com ele, porque aqui dentro é que nós te comunica. Lá fora ele não fala comigo, porque ele acha que ele é o Zika. E sabe o que acontece na hora que eu entro? Ele fala que tá certo, mas não vem se eu não me provar os argumentos. Mas você fez igual e tá fazendo pra se aparecer. Esperou a câmera ligar pra tentar se crescer. Aê, parceiro, não precisa disso pra se aparecer. Conversa, porque o cara é sujeito que nem você. Aê, já conversaria porque ela se trombolhou em outros dias. E mano, não vou ficar explicando pra você o que eu nem devia. Só que sabe o que é engraçado? É você não entender. Que ele falou que eu não me conhecia e vem me jogando na cara rima clichê. Não vai ficar se explicando? Como assim? Você tá correndo? Se desde o primeiro round é isso que você tá fazendo. Aê, eu não entendo. Você se engasopou. A avenida é longa e teu retorno já passou. Aê! A avenida é longa, tio, mas eu não passei do retorno, tá ligado? Simplesmente o meu sentido é pro outro lado. E você achando que é o cara que tá todo certo. Cusão, se ele fosse tão assim, você não tinha que tá sendo correto. Ah, demorou. Aê, obrigado, mano. Eu precisava muito viver isso. Obrigado. Obrigado, Guri. Obrigado, Jota. Obrigado, Nel. Aê, aê, aê. Ah, então chama no rádio. Bate no iPhone. Eu sou moleque que você não sabe quem é. Só que na verdade, mano, agora nesse mic vai apresentar a minha fé. Quando eu acho que falei de Deus, você achou ruim? Demorou, mano. Então passamos assim. Já que eu parei de gritar por Deus, agora eu vou fazer ele gritar pra mim. Mas pra quê? Que Deus vai precisar gritar. É a rima burra. Deus é ele presente, ele pretende. Ele tá dentro da orelha. Ele não grita, ele sussurra. Bota você, meu querido. Aê, 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 aê. E agora foca aqui. Não olha pra lá. Por isso, mano, a minha ideia é sempre aberta. Você quer responder o ataque para o Nel. E você não vai ver nenhum soco de onde vem que te acerta. Ah, só que agora aqui você vai perder rapar. Olha pra aqui, olha pra lá. Porque Deus tá em todo lugar. Deus tá no céu. Só que ele também fala aqui pelo homem. Deus não sussurra aqui no seu ouvido. Ele rima pelo meu microfone. Defende, defende. Calma lá, não se agita. Até porque Deus não tem que chamar atenção. É o diabo quem grita. Então repensa, você não pensa. Por isso agora, vou com o vento, com o sentimento. Olhe pra lá e pra lá. Perdeu porque esquece de olhar para dentro. É, só que eu faço meu trabalho. Calma que agora é meu mano. Mas o arrima aí não atrapalho. Se o nevano é vampiro, pode avisar que é o colar de alho. Só que na verdade é o povo do povo. É o povo de Deus e fala pra caralho. Esse argumento eu não concordo. Por isso você comprometeu. Igual a voz do povo que era a voz que tinha o dedo, que botava 17 e em geral que se fudeu. Calma, esse não era meu argumento. Se você pensou nessa fita, você perdeu. A voz do povo é a voz de Deus? É o mesmo que você falar que a voz de Hitler era a voz do judeu. A voz do povo é a voz de Deus. Agora eu vou te explicar. Por isso, mano, eu sou do povo. Pode avisar que eu também vim de lá. Assim como o Bolsonaro te mata, mano, também teme me matar. Só que olha no meu pente na cima e vai ver gritando Kuroxara. Pode ser, 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 yei, yei, yei. Mas se é Oxalá, não é o povo. Por isso que você tem que rima a verdade. Você tá falando que o povo é uma vida que você consola com sua própria divindade. Só que não é por isso deixar eu explicar porque que eu vou te matar. Quando você ora, você perde para Oxalá. Quando o guri te bate, garanto que Inxalá. Toma, toma de palmas para a minha irmã. Ei, Prado, sei que no final de tudo você consola aqui, mano, aqui na roda. Também sei da sua caminhada, que você tá há muito tempo, também sei que cê é foda. Só que no final de tudo, meu mano, eu tô fazendo tudo isso daqui pra abrir minha mente. Eu sei que você é foda e eu te respeito, por isso cê respeita também casa lá à sua frente. Tô querendo fazer rima, mano, aqui na disciplina, por isso que eu fiz aqui com respeito. Pois toda vez, meu mano, eu fiz isso, verso verdadeiro, só querendo abrir o peito. Eu posso tá nervosa, mano, verso e prosa, só que no final de tudo a rima é oreca. Eu escrevi letradas de pequena, então fazer rima é igual andar de bicicleta. Meu filho, sem problema, cê sabe que eu travo e destravo na rima. Só que no final de tudo é só respiração. Manter a calma tem uma disciplina, só que você não entende que na partida você que suspira. Toma cuidado, a Levins que respira, e se ela respira, ela não é a mira. Então respira, que o prado é um tiro de bazuca. Porque no best prosa cê falou que tá nervosa, mas eu tô mais calmo do que nunca. Então eu vou mostrar como que vai ficar, cê tá ligado, minha parceira aqui, eu sigo te mostrando. Falou que eu tô de uma cota, eu já tô chegando agora, mas eu já cheguei agora abalando. E foi fazendo o que eu tinha que pisar, e foi fazendo o que eu tinha que fazer. E foi falando o que eu tinha que falar, e foi batendo em quem eu tinha que bater. E foi apanhando o que eu tinha que apanhar, e foi fazendo o que eu tinha que fazer. E quando o Zé Povinho veio criticar, eu levantei a mão e mandei se foder. Tá ligado que nós seguimos locomovendo, que o povo até veio no fatality, eu vi que o tempo tava passando, eu tava perdendo. Mas aí eu nem preciso rimar mais, cê tá ligado que eu sou da zona norte. Até porque o nocauto cê já tomou, e soco depois do nocauto o juiz disse que não pode.